Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. E ó, se tu ainda não é inscrito no canal, é muito fácil, é muito simples, é só clicar aqui em cima ou aqui embaixo e pronto. Você já vai ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. Demorou, mas finalmente chegou! Tá, na real os heists do GTA Online não chegaram ainda, né? Mas pelo menos a gente já tem uma data. Tá, na verdade a gente também não tem uma data ainda, mas a gente tem quase isso. Se liga. Pois é, galera, a Rockstar divulgou que as missões vão aparecer no começo de 2015. E o melhor de tudo é que a divulgação veio com um trailer bem massa, mostrando como é que vão funcionar esses desafios. E ó, se liguem, porque pra se dar bem você vai precisar de muito planejamento, comunicação e principalmente coordenação pra que tudo dê certo. Quem aí tá empolgado? Forza Horizon 2 é bom demais pra ser verdade. O game é um híbrido perfeito entre arcade e simulador e hoje recebeu uma nova DLC que promete tremer a base aí do mundo inteiro. Storm Island vai deixar os terrenos do game bem esburacados e o clima bem chuvoso. No vídeo que você tá vendo agora, já dá pra ter um gostinho da delícia que tá sendo essa expansão. Entre as novidades, a gente tem seis novos carros, incluindo opções off-road, uma nova área no mapa, mais de 80 eventos inéditos, um novo sistema de climas dinâmicos e outras cositas más que você descobre na notícia ou no próprio DLC. O pacote custa 20 dólares e o jogo é disponível apenas pra Xbox 360 e Xbox One. E foi confirmado hoje que Sniper Ghost Warrior 3 está sendo desenvolvido pra Play 4, Xbox One e PC. Um novo capítulo da popular franquia de FPS vai ter como cenário um conflito moderno na Europa Ocidental, prometendo um estilo de jogo não linear com elementos abertos. O jogador vai ter que usar suas habilidades furtivas e mira pra sobreviver a um conflito que envolve três facções com objetivos e características diferentes. A equipe tá totalmente dedicada a criar uma série AAA, onde os gamers possam ter a melhor experiência Sniper em primeira pessoa. É, meus caros, mas podem esperar sentados, hein, porque o game tá prometido só pra primeira metade de 2016. E olha só, pra surpresa de todo mundo, vem mais um remaster por aí. Pois é, agora quem vai ganhar uma versão mais polida é o DMC Devil May Cry. O game foi confirmado pela Capcom e pela Ninja Theory, responsável aí pelo desenvolvimento do controverso título. Batizada de Definitive Edition, a edição traz uma porrada de aprimoramentos. Pra dar uns exemplos aí, ó, 60 quadros por segundo, 1080p de resolução, todos os DLCs, modos especiais, ajustes na jogabilidade e muito mais. A versão definitiva chega no dia 17 de março de 2015, com um preço oficial de US$ 39 lá nos Estados Unidos. Mineirão, Morumbi, mais times, outros estádios e aí, curtiu a ideia? Então se liga, porque tem muita novidade chegando pro PES 2015. A Konami divulgou que seu famoso game de futebol vai receber mais uma atualização hoje, com times adicionais, estádios inéditos e novos rostos. O update também traz melhorias pro modo My Club, no qual você cria seu próprio time pra jogar partidas online. Pra quem ficou curioso, as equipes novas são FC Basel 1893 da Suíça, os Besiktas da Turquia, o FC Beit Borisov da Bielorrússia e o NK Maribor da Eslovênia. Gente, eu não sei se eu falei direito esses nomes, mas enfim, todos eles são da Champions League. Os estádios são Morumbi, Mineirão, Saitama Stadium do Japão e Elo Monumental da Argentina. Tem também informações sobre os jogadores que ganharam cara nova e muito mais lá na notícia. Então não deixa de conferir. Quando a gente pensa em The Witcher, o que vem à cabeça? A foto do Geralt, né? Que é o personagem principal da série. Mas você conhece a Ciri? Ela também vai ser uma personagem jogável em The Witcher 3, se liga. Quem confirmou isso foi a própria Ciri Project Head, que aproveitou pra trazer informações interessantes sobre a personagem. A loira pertence a uma profecia antiga e é descendente de uma linhagem de elfos, que já não existe mais há um bom tempo. E o papel dela é totalmente fundamental no jogo, hein? Já que ela consegue destruir ou curar aqueles que habitam o mundo do game. A Mineirão é especialista no combate com espadas e tem habilidades únicas, que são desbloqueadas conforme você progride. Ela também é rápida e tem alguns poderes bem misteriosos, que a Project vai comentar no futuro. The Witcher chega em maio pra PC, Xbox One e Playstation 4. E os donos do Play 4 só conseguem pensar em uma coisa, não é? Uncharted 4. Pois é, meus caros, depois que apareceu aquele vídeo na Playstation Experience, a galera ficou ainda mais ansiosa. E agora a gente tem muito mais novidade pra falar sobre o game. Antony Vaccaro é o artista de ambientes 3D da Naughty Dog. Ele comentou que o estúdio não possui uma engine como a Real Engine 4. E que tudo o que é visto em Uncharted 4 foi construído no Maia. Menos a inteligência artificial e os caminhos tomados pelos inimigos, né? Fora isso, ele também comentou sobre a chegada de Andrew Maximoff e Brian Hectinwald. Sendo que o segundo já trabalhou no cancelado projeto de Star Wars 1313. Terminando a conversa, ele comentou um pouco sobre as diferenças entre o vídeo mostrado na E3 deste ano e o vídeo mostrado na Playstation Experience. Detalhes como o tempo, dia e noite, né? Marcas d'água no rosto e nas roupas de Drake. E a diferença visual entre um trailer e coisa soldando diretamente no jogo foram citadas. O game é exclusivo do Play 4 e ainda não tem data definida. A gente só sabe que ele deve chegar em algum momento de 2015. E o Xbox One fez um ano de lançamento. E hoje no BJ eu indico pra vocês uma entrevista com os responsáveis pelo Xbox aqui no Brasil. Não deixe de conferir, tá muito boa e bem completinha, tranquilo? Espero muito que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje, gente. Lembrando, é claro, que se ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo e aproveita e dá um like no vídeo, tranquilo? Se já é inscrito, já sabe, né? Compartilha nas redes sociais que a gente fica muito felizão. E outra coisa, se gostou da minha camiseta e quer comprar uma igual, aqui embaixo tem o link pro site das Baratas. Lá tu encontra não só essa, como várias outras também bem lindas e maravilhosas. Tranquilo? Muito obrigada e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho